Música Não já faleceu aqui né Dinamomito assassino de motor Agora que... Nossa senhora Tá aqui Tá com roupa mais encorpada Ela tá com roupa mais encorpada Tá? Aumentou alguma cilindrada aqui a mais aí Deixa sair Esse daí é o cara que não sabia pular cobrador Música Vamos ver Música 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 O Bicho tem a mão pesada da miséria A cara de ele Ele tá dando assim Música Ele tem o pé e a mão pesado Você gosta de acelerar as coisas? Tem que pôr um limitador pra ele aqui no cabo Aí chega no final já E não precisa acelerar mais Lá em casa não dá nem pra acelerar muito Acelera lá que você vai ver só Vai se arrumar inteirinho Depois vai partir da moto Vamos pensar Faz o seguinte Vamos maciar Vai lá dar um rolezinho com ela Já saiu aqui Pode acelerar hein Senão ela vai f***ar Porque motor vai acelerar Lá em casa Lá em casa Lá em casa Lá em casa Continua Só sobe pelo controlador Vai sair da mão Mas daí é O tambor que nós fez né Você não trouxe a chave? Não trouxe a chave pra nós Mas é a gamba quando ligar a moto É Só ver aí Gamba é o que não falta Motor inteira gambiarra Motor inteira gambiarra Será que vai aguentar subir ali? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ô rapaziada Ele acelera igual louco O bicho é doido mesmo mano Bicho é doido mesmo Rapaziada Ó! Mostra os R aqui, ó! 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 Nós tínhamos que fazer um projetinho nela, né? Fazer um projeto que não trinca uma cabeçote? Caralho! Mais uma cabeçote que não trinca mais e um pistãozinho! Quem quer que nós trazemos essa moto pro canal pra fazer um projetinho? Deixa o like e deixa o comentário aqui! O que vocês acham de nós pegarmos essa motinha pra fazer um projetinho? Projeto único! Fazer um projeto de um RG300, mas só pra umas 700 ainda, tá bom? Pega! Vai voar o carro! Monta pistão de... Rapaz do céu! Não, é isso aí galera! Deixa o like aí! Quando a gente vai fazer esse R aí, vai deixar ela forte! Aí ó! Motinha do Roma aí! Deixa o like! Se tiver bastante like! Se tiver bastante comentário, a gente vai trazer e já deixa o que vocês querem que nós monta nessa moto aí! Não desbaratina e escreve aí! Só vai ver assim ó! Monta 88! Monta 90! Monta 100! Minha nossa senhora! Ah, não é legal! Não, não é legal! Rapaz, sumiu! Monta, ele deu volta lá na casa do... Não, mas fala que ele não pode ficar andando na frente não! Não, falei pra ele só, vai pra lá mãe e volta já polícia! Na hora! Não, olha! É aqui, rapaz! Vai deixar ali! É 15! É 15! Olha a delegacia aqui do lado! Esse cara veio! Rapaz! E aí, cadê o Mike? O Mike sumiu, galera! Vamos ver se acha ele pra lá! Sumiu, Rick! Desapareceu! O cara sumiu, mano! Gostou da moto mesmo! Olha a moto aí parada! Porque ele ligou, a moto já pipou! Dois mil anos depois... Ó, o bicho louco chegou, rapaziada, ó! Vocês lá? Vai lá! Aí ó, bicho louco! Vamos ver o que o bicho achou da moto! Tá bom! Ele é louco! Não pode ligar a moto! Ele desliga! Dá uma doideira ali uns 5 minutos! Ele liga a moto, desliga! Dá uns 3 minutos! Ele liga a moto de novo! Desliga! E aí? Tô top, hein, mano! O que você achou? Ah, tô zica, velho! Tá da hora? 5! Anda pra arrebentar? Ela tá bem mais forte, né? Do que ela tava antes! Tá bem mais forte! Eu senti que... Ó, ela tá bem mais forte! Tá com 3 dentro do pião alongado! Você tem uma ideia de coisa? Na aceleria ela tá subindo mais no peito ainda, parece? Ela subia mais! A gente colocou o pião pra evitar isso! A gente tirou um pouco disso! Porque senão... Deixou no pião aqui também! Você não tem como andar! Mas aí acontece igual eu, ó! Acontece igual eu, ó! Acontece, ó! Mas isso aí é o bracinho de dinossauro! Um arregaço! É o quê? Bracinho de dinossauro que chama! É assim? É! Bracinho de dinossauro? Você gravou? Você tá caindo? Ah! Puxou pela câmara da casa do motorzinho lá! Tinha aquela câmara lá! E tem um vídeo aqui! Eu caindo aqui! Ah! Eu quero ver, hein! Bozica, velho! Obrigado, velho! É nóis! Vai acelerar, velho! Vai acelerar! Eu queria passar da dinamontra ali! Mas os caras tá com medo! Vamos lá, maciado! É! A sonda nossa ali! Constatamos um problema na sonda ali! Na sonda ali! Na sonda ali! É! A gente agora tem que dar uma averiguada ali! O que aconteceu pelas fontes! Ela tá marcando errado! Tá oscilando! Entendeu? É! Pra passar ali não dá ruim! É! Pra não passar! Pra não dar ruim! Porque se uma rameladinha que der aqui na fonte de combustível, galera, ó! Rau! Tem que atacar a parra aí! Não tá com a penurinha! Se esse motor quebrar aqui, rapaziada! Aí nóis tem que... Jogar uma parte de cima de... Não! É! É só jogar... Tá tudo, né? Não! Ainda vai jogar esse motorzinho... Joga fora! Do latão e... Vai pegar o motorzinho de KTM, já! Não! Não vai andar o seu não! Hoje tá! Amanhã é tal mesmo! Mas hoje não quebra! Não! Hoje não quebra! É que hoje você não vai andar, Mike! Hoje não vai querer! Já deu uma voltinha! Ele andou bem já! Ele sumiu! Gostou da moto? Gostei! Ele saiu que a moto sumiu! Falei... Esse cara não pode! Ele deve estar deixando o celular aqui! Não vai ligar pra nós! Essa moto parada! É igual o Neguinho ontem! E aí? O Neguinho pegou a saber 300! Ontem sumiu, rapaziada! Eu consigo! Deixa eu... Vamos lá! Olha lá! Olha lá! Paulinho quer passar o Dinamundo! Tá com medo de passar o Dinamundo! Você já tá comendo as ondas, né? Tá um! Tô louco com a minha moto! Você acha que é bom arriscar? É que daí! O que você vai fazer pra selecionar o Dinamundo? Pai, foi um mês pra fazer esse motor! Arrombar o de creme! Quando você quebrar, vai fazer uma uns 10! Como assim, meu? Arrombar o de creme! O que é arrombar o de creme? O que é arrombar o de creme? Ao menos você vai arrombar o de creme aí, né? Pô, vamos passar lá! Vamos lá passar lá! O que é arrombar o de creme? Rapaz! Mas só no próximo vídeo! Não, mas já vai junto mesmo! No próximo sábado, você quer dizer, né? Não, vamos lá maciado! Vamos lá maciado! Vamos lá maciado! Sábado a gente vai voltar aqui! Sábado! Aí sábado a gente... dar uma passada nela aí, e a gente vai... Você esquece o motor aí! Hã? Lá do orção! No radar de boi! No radarzinho! No radarzinho! No radarzinho! No radarzinho! Ah, mas... A mandeira tá prontos, que não tá subindo a olhinha! O gelato tá estrelado aí! Caramba, meu! Bicho de marinha! Fudeu! Agora fudeu! Então é isso aí, mais uma mesa morta e agora a gente vai voltar pra fazer uma revisão e arrancar aquele rolo fora do dinamômetro Mas aí, deixa o Paulinho pra acelerar ou não? É meio perigoso, né? Não, 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 se for passar no dinamômetro tem que ser eu Deixa os comentários aqui, quem vocês querem passar no dinamômetro? É eu, lógico O Mike já não pode, porque o bicho é muito pesado a mão do bicho Ah, e o Paulinho não? Os caras chamaram de mão de sexo Onde põe a mão, fode Mão de sexo Onde põe a mão, fode Será que você já quebrou alguma moto ao vivo assim? Eu não, foi a primeira E toda vez a primeira vez você conseguia mais julgado É Os caras fizeram até o meme do caixão Não O que você fez lá? Não, não Olha lá Olha o Gondart É errada O que você vai passar ali? Você vai andar ali, por que você faz lá? Na final aqui em cima, entendeu? Eu que quebrei a moto, eu não doei 35 minutos por dia Ele tá coçando a mão pra acelerar a moto Se ele sair, se ele virar as costas na moto Já tá com a carretinha, já tá aqui mesmo, daqui a pouco vai embora Se quebrar, vai encarreta de novo, leve embora Vamos lá mais com ela Mano, vou esperar você voltar, pode passar o dia da moto Sábado Sábado tá marcado Tá marcado, historicamente, nesses dois vídeos Sábado tá marcado Mas será que ela vai durar a pensar? Vai Vai, hoje é sábado Só não ligar Hoje é sábado Hoje é sábado, então passou de hoje tudo Então rapaziada, é isso aí Tá entregue, abre o D Essa corneta, o que que eu falei pra você? O que que tem? Louca pra caralho Ah, ele tentou fazer uma corneta azul, ó Ficou esquentando, acabou com um vidro de maçarico lá, de gás lá E deixou uma corneta preta Rapaziada, é nóis Obrigado, deixa o like aí, que esse cara merece Tamo junto Mais ou menos Não, vai aguentar agora, você vai ver, relaxa Agora, agora tá forjado Agora tá forjado A CB300 passou ali e deu bom Tá viva ainda Tá viva Hoje a CB300 A CB300 tá passeada Ó, a CB300, ela quebrou duas vezes a corrente Virou um mortal no alto hoje, comigo em cima Parece um cavalo doido E não fundiu E não fundiu Então tá bom E o bagulho tá... Tá vivendo, né? Tá vivendo É nóis Valeu, até o próximo vídeo Tchau, obrigado